Deixa eu me apaixonar por você Amanhecer a cada não seu Aumento o meu sim Parece que é bom me ver sofrer assim Menina, eu sei, não dá pra parar Mas a vida passa e não vai nos esperar Desde que eu siga Vou vencer meu amor Não quero ser só sua amiga Tô te pedindo sem peso e sem dor Achei que você ia fazer um sonho, não é? É tão difícil ficar sem te ver Tô muito agora pensando em você Sei que esse tempo é pra gente entender Ficar em silêncio só me faz sofrer Fico lembrando o teu jeito de olhar Revejo os meus passos pra não vacilar Meu bem, eu não quero te manipular Só pulso aqui dentro a vontade de amar A cada não seu Aumento o meu sim Parece que é bom me ver sofrer assim Menina, eu sei, não dá pra parar Mas a vida passa e não vai nos esperar Deixe que eu siga Vem ser meu amor Não quero ser só sua amiga Tô te pedindo sem peso e sem dor Oh, 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 oh Deus, oh, 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 ouço, oh, 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 oh Teste que eu siga Vou vencer meu amor Deixa que eu siga Vou vencer meu amor Não quero ser só sua amiga Não quero ser só sua amiga Pô te pedindo sem peso e sem dor Eu não tenho ideia do qual é o significado do que eu estou falando. Não é possível, menina. Vai ficar meio difícil.